A CIDADE NO BRASIL 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 Música Amor, fica só dentro da rua Vem se me deixe, por favor Não sou do jeito que eu sou Se você não é o que eu vou Se você não é o que eu vou Amor, fica só dentro da rua Vem se me deixe, por favor Não sou do jeito que eu sou Se você não é o que eu vou Pois é, eu vou te dar dança, eu vou te dar dança, mas tem que me tocar. Eu vou parar pra ver, você que não se lança, e na bala é a minha casada, com o top e a doce. Eu vou te dar dança, eu vou te dar dança, e eu vou te dar dança, e na bala é a minha casada. então pode se preparar com o físico de ti no novo te ver com a nova história do doce sem burro destruiu o sonho do meu ser mas também palmas pra hoje eu não acredito no pior homem do mundo agora se chegue de catarote eu bebei um gel ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL Mas aquele nunca que ela voltou, aquele nunca que ela salvou, aquele nunca que ela voltou. Vou lá para o outro jorri, vou levar o que deuarte, esse é o quê? Mas aquele nunca que ela salvou, aquele nunca que ela lutou. Esse é o uma palavra, um dedinho na porta, ela me pillou, a verde era afim. Esse é o uma palavra, um dedinho na porta, ela me pillou. Gente, muita gente vem com beboa! Vem, gente, que joga! Vamos com o que é a noite toda! Vem! Vem, 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 vem! Aqui, ó! Eu! 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 Vamos! Ele é o meu cheiro, o meu cheiro! Eu vim, vem! Tá, sei que fazer! Tu me derrapa, faz. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ali, toca pra cá aí Vamos ali, toca pra cá Vamos ali, toca pra cá Amém. 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 E beleza, beleza, beleza E em cada mão, quero ter um pipiopão Sofamente, mais lê-da chamada do Ezra Beca, beca, eu tenho um pipiopão Sofamente, mais lê-da chamada do Ezra Eu soufamente, mais lê-da chamada do Ezra Eu soufamente, mais lê-da chamada do Ezra Eu sou papapá de HTV Eu sou papapá de HTV Não vai ser bem, não vai ser bem Não vai ser bem Não vai ser bem, não vai ser bem